E aí, jovens, vamos falar sobre Datacom, o que é Datacom? Então, basicamente você comprou um fundo imobiliário, vamos falar mais no próximo vídeo o que é um fundo imobiliário Ou você comprou uma ação, e você vai ver os caras falarem, ah, a Datacom dessa ação é de Atal Ah, a Datacom é na segunda semana do mês, ah, a Datacom é não sei quando Mas, no final de contas, o que é essa Datacom? A Bolsa de Valores é bem justa, e tem a Datacom, a Datax é a data que vai pagar A Datacom é o seguinte, quem estava com o papel nesse dia é o que tem direito a receber os proventos e os dividendos vindos dessa ação Então, fundo imobiliário é muito fácil, geralmente a Datacom é o último dia útil do mês Então, dia 30 foi a Datacom, então quem estava, quem era dono do papel no encerramento do pregão do dia 30 É o que tem direito ao receber os proventos e os dividendos É, se você comprar um papel na Datacom e vender no dia seguinte, você tem direito a receber esses dividendos Não importa, ah, fiquei com o papel só um dia, só um pregão Tudo bem, se aquela era a Datacom, se aquele era o dia que o papel falou que ia pagar para quem tinha direito aquele dia Você é quem vai receber isso Se a Datacom foi dia 31 e você comprou o papel dia 1, cara, já passou Quem estava na Datacom vai ter direito a receber esses dividendos e você ficou para trás Então, Datacom é basicamente isso Ela conta com quem estava, quem era o dono do papel, quem estava rodando o papel naquele dia, no encerramento daquele pregão Se você comprou naquele pregão e vendeu até o fim do pregão, não importa Ah, eu rodei o papel seis meses e no dia da Datacom eu venci Cara, vendeu Cara, azar o seu, quem estava com o papel quando fechou o pregão é que vai ser o direito Ah, mas é injusta, eu segurei o papel 30 dias, então tinha que ter direito a uma porção Imagine se a Bolsa de Valores for ficar fazendo proporcionalidade de cada papel De quem segurou quantos dias o papel para pagar fracionado para cada um Não, é, tem com o papel na Datacom você que tem o direito Quem comprou depois ou quem vendeu antes perdeu o direito Então, o statusinvest, eu ainda não falei nisso O statusinvest.com.br é um site muito bom É, que você pode ver a Datacom de vários ativos Você pode ver a Datacom de vários fundos imobiliários Você coloca ali em cima o ticket da ação que você quer pesquisar E você descobre quanto que é a Datacom, quanto que é a Datax de pagamento É, esse tipo de informação o Status Invest traz para você Então, tomem cuidado com isso, porque vocês podem estar perdendo dinheiro Comprando papel que a Datacom já foi E vocês não vão ter direito a receber esses dividendos, beleza? Era esse nosso recadinho de agora Valeu, tchau, tchau